Aba Pai Aba Pai, Aba Pai Assim clama ao Filho de Deus Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia 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 Jesus no jardim do Gethsemane Clamava ao Pai assim Pai, se possível, passa de mim Este cálice de dor Mas ao pensar em minha vida Então continuou orando assim Mas seja feito a Tua vontade E não a minha, ó meu Pai Aba Pai, Aba Pai Assim clama o Filho de Deus Aba Pai, Aba Pai Assim clama o Filho de Deus Aleluia 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 Amém Amém Amém